E a nossa repórter Ludmilosório foi hoje até o canil da Polícia Militar de Ribeirão Preto. Olha só, e vai mostrar uma reportagem especial, algumas atividades em que esses cães estão treinados para auxiliar a população, seja na localização de drogas, explosivos ou até mesmo localizar pessoas. E só para lembrar, hein gente, no Pedala Record do dia 12 de junho, quem for até o Parque Luiz Carlos Raia vai poder ver de perto alguns desses cães. Uma tropa canina. Treinada para encontrar drogas, armas, explosivos e proteger a população. Estamos no canil do Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Aqui os cães são treinados desde pequenos. Esse é o Scar, o pastor belga Marinoá, o novo cão policial do Baep. O Scar, ele fica assim, no colo, um pouquinho agitado, né, chorando, quer ir para o chão, já quer trabalhar. Claro, ele quer aprender, né, ele está na fase de descobrir o mundo, né. É o que a gente está fazendo com ele agora nessa fase, ele está com 46 dias, né. Então a gente está mostrando todo tipo de terreno, que é o que ele vai estar deparando na rua, né, para poder estar fazendo o trabalho dele lá fora. A Bereta tem dupla função. O trabalho dela é o patrulhamento de ar conosco dentro da viatura. Ela é um, mais um policial que está dentro da viatura e participa de abordagens. E quando necessário, é mais uma ferramenta que nós dispomos para, no emprego do dia a dia. Veja a simulação de uma abordagem. A Bereta também é especialista em encontrar entorpecentes. Aí, Roberto, localizou. O Hades também. Todos são da raça pastor belga Malinois, a mais utilizada pela polícia no Brasil. Esse tipo de cão nosso aqui, a gente costuma fazer campo de futebol, né, que é os jogos aí, vai muita gente, então ele tem que estar conhecendo bastante pessoas. É um cachorro que vai estar fazendo faro de droga, a gente vai desde lugar muito sujo a lugares limpos, né. Você pode ver que ele é um cachorro bem agitado, né, um cachorro que já tem aptidão mesmo. E também vai fazer a parte de proteção, né, que é a parte que vai trabalhar na viatura, que a gente mostrou para vocês. Está fazendo a ambientação dele já, né. E o canil do Baep vai estar presente no Pedala Record. O evento é de graça. Vai acontecer no dia 12 de junho, um domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Luiz Carlos Raia, em Ribeirão Preto. Nós vamos estar lá para esclarecer dúvidas, tá. Algum, talvez vai ter cão que vai poder tocar, outros não, mas aí a gente vai orientar toda a população. Para você que já está se animando para participar do Pedala Record, aí vai uma atração a mais. Que tal conhecer estes simpáticos e eficientes agentes de quatro partas? É um serviço bem técnico, tá. É bem diferenciado. É uma potente ferramenta que nós temos no dia a dia para combater o crime e ajudar a população. Coloca a mão, polícia! Corado! Bem bacana, né? Se você quer ver esses cães de perto, você não pode perder, não. Nosso Pedala Record dia 12 de junho. Claro que a polícia vai estar lá também, né, trazendo toda a segurança de todos nós, mas não deixa de ser uma atração bem bacana para você levar o seu filho, vai lá tirar foto com os cães, vai conhecer um pouquinho desse trabalho importante, vai ter lá algumas demonstraçõezinhas que eles podem fazer para a gente e a gente conta muito com a sua participação no Pedala Record. E muito obrigado, pessoal da Polícia Militar. E muito obrigado, pessoal.